Mais um lançamento você acompanha a partir de agora, aqui no canal MTED. A Scania lançou o seu 10x4 para mineração e eu conto tudo para você. Primeiro você vai deixar o seu joinha, vai se inscrever no canal, marcar o sino para receber as atualizações a cada novo vídeo do canal MTED. E temos um videozinho da Meritor, bem rapidinho, aguenta as pontas, que eu já volto com todas as novidades da Scania. Música Feito para transportar 55 toneladas de carga líquida, o novo Scania G540 10x4-6 XT Heavy Tipper possui 69 toneladas de PBT, o maior do Brasil. Mas você não deve ter entendido o que significa esse barra 6. Na prática ele serve apenas para a classificação interna da montadora e não indica configuração específica nenhuma do caminhão, tá bom? Aliás, a identificação do modelo verbalmente excluirá esse barra 6 em sua comunicação. Então, não se importa com ele, a gente vai falar só 10x4 XT, tá bom? Dedicado ao mercado de mineração, o Scania G540 10x4 XT Heavy Tipper é o caminhão estradeiro, não, é um fora de estrada, mas enfim, ele é o mais próximo possível em termos de capacidade de carga da chamada linha amarela, como os enormes caminhos articulados próprios para a operação em mineradoras. Segundo a montadora, não se trata de uma adaptação, mas de um caminhão projetado para essa vocação fora de estrada. Por isso, o G540 10x4 Heavy Tipper possui componentes ainda mais robustos do que os demais membros da família XT. O 6x4 e o 8x4 com 44 toneladas de capacidade de carga líquida. Em comparação aos 8x4, o Scania 10x4 possibilita até 15% de redução no custo por tonelada, pois são necessários menos veículos para transportar a mesma carga. Isso quem disse foi o Fabrício Vieira, gerente de soluções off-road da Scania no Brasil. O G540 10x4 Heavy Tipper recebe a motorização com tecnologia XPI de injeção de combustível de alta pressão, 540 cavalos de potência e 2.700 Nm de torque, além de proporcionar 8% de economia de combustível em comparação à gama anterior. O sistema de direção foi reforçado e o freio ganhou um reforço no sistema para proporcionar melhor desempenho de frenagem. O câmbio Opticruise 100% automatizado conta com 14 velocidades. No modo off-road, o propulsor gera em rotações mais amplas. A caixa de marchas é da versão GRSO 935R. O Lay Shaft Brake, freio do eixo secundário, está incorporado e garante trocas mais rápidas, seguras e suaves. O novo Scania está equipado com bug traseiro, capacidade nominal de 36 toneladas e eixos direcionais para 11 toneladas cada um. Eixo cardam que suporta o maior torque para facilitar a partida em rampa, maior robustez do diferencial e do redutor de cubo com relação final 7.63, que possibilita uma inigualável capacidade máxima de tração de até 210 toneladas. O quinto eixo, também fabricado pela montadora, tem novo mecanismo de acionamento e mudou de posição, passando a ficar na frente do bug traseiro. Para suportar a maior demanda de carga, todo o conjunto de suspensão, molas, barras estabilizadores e amortecedores, foi alterado. O sistema de frenagem auxiliar conta com freio hidráulico Scania Retarder, com desacoplamento do rotor do trem de força, que funciona quando o sistema não estiver acionado para economia de combustível. com potência de 4.100 Nm, ele aumenta a performance de frenagem, principalmente em baixas velocidades. O G540 10x4 Heavy Tipper também recebe, de série, controle de tração. Hill Hold, sistema de auxílio, que segura o veículo em aclives, evitando aquele recuo no momento da saída. eixo traseiro com diferencial duplo, para-choque em aço com ângulo de ataque de 29 graus, proteção nos faróis, espelhos retrovisores reforçados e pino de reboque frontal com capacidade de 40 toneladas. O modelo ainda conta com itens customizados para o fora de estrada, como o limpador de para-brisa na posição vertical, indicadores de torque dos parafusos das rodas, degrau articulado e preparação para o inclinômetro e para a estrutura física elétrica do implemento. Entre os itens de segurança, possui airbag no volante, airbag lateral de cortina, contra tombamento. O caminhão pode ser especificado com bafômetro, ou seja, ele só vai liberar a partida depois do motorista testar que não ingeriu bebidas alcoólicas nas últimas horas. Tecnologia essa que nós da MTED acreditamos que deveria ter de série em todos os caminhões, independente do segmento. Para automóveis, quem sabe, também seria bastante interessante. Já pensou se o veículo não ligasse se você tiver ingerido bebidas alcoólicas? Quantos acidentes seriam evitados? Quantas vidas perdidas seriam evitadas? E para finalizar, de acordo com Silvio Munhoz, que é o diretor de vendas e soluções Scania no Brasil, apesar da pandemia, o ano de 2020 manteve o segmento de mineração estável, aquecido e propiciando grandes negócios para a montadora. Já as grandes construções vêm sendo retomadas gradativamente pela iniciativa privada pública também. E o mês de agosto foi o melhor numa mensuração dos últimos 30 meses em termos de vendas e produtos da gama Off-Road, com mais de 350 unidades comercializadas. Números estes auspiciosos e que dão algum alento ao mercado, à economia, que precisa realmente voltar a crescer em patamares mais interessantes. E para você que chegou até o final deste vídeo, muito obrigado, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, e se botou vermelho aqui embaixo. Marca o sino para receber as atualizações a cada novo vídeo aqui do canal M-TED. Um grande beijo, um abraço, até o próximo vídeo, aqui no canal M-TED. M-TED.